Eu sou o Tinho, cantor e vocalista. Eu sou o Reza Blender Tante Picaras. Eu sou o Samuel, toco baixo, sou contra a vacina. Eu sou o Juro e ele está secado. Eu sou o Sérgio, toca bateria. A gente é os mamonas assassinas. Atenção, atenção, Creuza Back está começando o terceiro episódio do nosso arquivo especial. E hoje vamos falar não só de uma pessoa, mas de cinco. Isso aqui é dez, mas vocês entenderam que é cinco. Vamos falar de Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. Os cinco maravilhosos dos mamonas assassinas. Que foi uma banda de rock cômico brasileira formada em Guarulhos em 1989. Que foi um sucesso, um estouro aqui no Brasil. Que era originalmente chamada de Utopia. E que depois tornou os icônicos mamonas assassinas. Então, hoje, neste arquivo especial, vamos contar a história dos mamonas assassinas. Eu tenho uma honra de estar aqui contando a história deles. E eu vim com esse look aqui, a gente não sabe se vai estar muito de acordo. Mas dá pra lembrar, né? Dá pra enganar, dá pra lembrar os mamonas assassinas. Principalmente essa coisa listrada. Esse chapéu aí deixa a critério de vocês. Mas, né? Enfim, vocês entenderam. Então, antes de começarmos o vídeo, quero pedir a vocês para se inscreverem neste canal. Dar o like de vocês. Ativar o sininho. Compartilhem com fãs dos mamonas assassinas. Compartilhem com fãs da Abby Camargo. Porque semana passada saiu vídeo sobre Abby Camargo. Vamos lá, gente. Vamos ver esse canal surpresa. Tá vendo? Trabalho que eu tô tendo, Frosabec. Trabalho que eu tô tendo aqui. Pra poder produzir esses arquivos especiais. É isso. Chega de drama. Então vamos agora para a história dos mamonas assassinas. Roda a vinheta do arquivo especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar agora falando sobre os integrantes dos Mamonas Assassinas Um a um, antes de começarmos a falar a história da banda Vamos começar então com Alexander Alves, o nosso Dinho Que ele era o vocalista dos Mamonas Assassinas Ele nasceu em Irecê no dia 5 de março de 1971 Na Serra da Cantareira E morreu no dia 2 de março de 1996 O resto da banda também morreu nessa mesma data Caso alguém não saiba, mas é impossível vocês não saberem Mas enfim Ele era conhecido como Dinho E ele foi cantor, apresentador, compositor e humorista brasileiro E ele era o vocalista, como disse, da banda Mamonas Assassinas Que anteriormente era chamada de Utopia Dinho era filho de Hildebrando Alves e Célia Ramos E quando ele era pequeno, ele foi apelidado de Dinho Pela sua avó materna, que ela era espanhola Então ela não conseguia falar Alexander Então pra ficar mais fácil pra ela Ela deu o nome de Dinho pra ele O apelido de Dinho E aí pegou e todo mundo conhece ele como Dinho E é isso aí E desde a infância, o carisma dele era notável Na escola, ele fazia isso com as meninas Ele era um terror pros diretores, pros professores Que ele mesmo falava, que ele aprontava todas lá Mas ele sempre foi galanteador Então as meninas sempre gostavam muito dele E na verdade, no Brasil, né Todo mundo gostava Desde quando ele era pequeno, todo mundo gostava dele Porque ele era carismático, ele era simpático Ele sabia falar, ele sabia chegar às pessoas Dinho, gente E ele era engraçado também, né Já desde pequeno ele era engraçado Mas com 17 anos, após ele ser eleito Garoto Verão de Guarulhos E vencer o concurso de dança No programa Silvio Santos Do SBT E também se apresentaram algumas vezes No Perdidos na Noite Que era um programa da Band Onde ele terminou o segundo grau, né Segundo... Né Nesse no médio lá E decidiu largar os estudos dele E em 89 ele tava assistindo um show Né Da Utopia Da Band Utopia Que na época era com o Samuel O Sérgio E o Bento Foi lá no Parque Secapo Em Guarulhos E aí ele subiu no palco Pra cantar Sweet Child of Mine Do Guns N' Roses Porque assim Porque pediam pra eles cantarem A música do Guns N' Roses E nenhum dos três Ele, tipo O que a gente vai fazer? A gente não sabe cantar essa música Não sabe cantar inglês Tipo, eles conheciam a música Mas não sabiam cantar inglês Falaram O que que não é faz? Aí eles falaram assim A gente toca A gente pode tocar Mas quem quiser cantar Tipo, alguém que saiba cantar Se quiser Pode subir no palco, né Né Tudo bom E aí o Esquizudinho Subiu no palco Pra cantar a música E ele não sabia o inglês Cantar o inglês Mas o carisma É a presença de palco dele Porque ele entregava a presença de palco Ele tinha uma presença de palco Maravilhosa Já garantiu o posto dele Como vocalista do grupo Agora vamos falar sobre Bento Né Alberto Rinotto Que é conhecido como Bento Rinotto Ele nasceu em Itacoaquecetuba No dia 7 de agosto de 1970 Também na Serra da Cantareira Porque todos eles moravam em Guarulhos Eles moravam um perto do outro, sabe E a data de morte vocês já sabem, né Ele foi um músico brasileiro também Notório por ter sido guitarrista Dos Mamonas E ele era um dos melhores Gente Que guitarrista que era esse, gente Vou já soltar aqui agora Já um trecho do Bento Tocando, fazendo solo Na música Debil Metal Só ouça Só ouça E assim, gente O Bento, ele conheceu o Sérgio, né Que é o baterista Sérgio Reoli Através do irmão dele, Maurício E aí eles pegaram amizade E o Bento também Ele era o único da banda, né O único dos meninos Que tinha feito a universidade Ele fez uns períodos de física lá No rolê E Bento também era considerado Um dos maiores guitarristas Como eu disse aqui Um dos maiores guitarristas E o Bento ganhou o primeiro violão dele Com 14 anos E dois anos depois A mãe dele trouxe pra ele Uma guitarra de presente Do Japão E o irmão dele ensinou Algumas técnicas, né E ele ficou obcecado Desenvolvendo as habilidades Dos mais complicados do mundo, né Pra fazer os solos dele Como o da música Debil Metal Que eu falei pra vocês agora há pouco Então ele fez uns Ele aprendeu Tudo que ele soube Ele truque com o irmão Assim E foi também descobrindo as coisas Foi aprendendo E virou esse guitarrista maravilhoso Que olha Saudades Agora vamos falar de Samuel Reoli Que é Samuel Reis de Oliveira Também mais conhecido como Samuel Reoli Que ele nasceu em São Paulo Ele era da Serra de Cantareiras também Ele nasceu no dia 11 de março de 73 Ele era o baixista dos mamonos E ele era o irmão do Sérgio Reoli Que vamos falar já já O Sérgio era o baterista Que a gente acabou de falar Quando a gente falou do Bento E o nome Reoli Vem das sílabas Reis e Oliveira Iniciais As sílabas iniciais de Reis e de Oliveira E fica Reoli Pra quem não sabe Porque tinha gente que achava Que Reoli era o sobrenome deles mesmo Ele era obcecado por aviões E ele e o Sérgio Eles eram fanáticos pelo São Paulo E o Samuel Ele era muito admirado pelos amigos dele Por causa que ele tinha um ótimo senso de humor Sem comudinho também tinha Então eles eram muito engraçados E vou aproveitar o gancho aqui Puxar o gancho do Samuel Pra já falar do Sérgio Sérgio Reis de Oliveira O Sérgio Reoli Que nasceu em Guarulhos No dia 30 de setembro Fez aniversário recentemente Em 1969 Ele nasceu também na Serra da Cantareira Como eu disse Eles moravam perto aí Ele foi um músico baterista Dos mamonas Como eu disse Como eu disse Ele era irmão de Samuel Que era o baixista da banda E o Sérgio era apaixonado Por bateria E mostrava toda a sinergia Nos palcos Onde se apresentava O Sérgio gostava muito Também de futebol Assim como o Samuel E ele era torcedor Eu lembro que eu fiquei pensando Bastante até que Que Rasek é a inversão Do nome dele César Você inverte É Rasek Enfim Vamos contar a biografia Aqui do Júlio Júlio Ele era técnico de eletrônica Ele foi o último a entrar na banda Por intermédio do Dinho Que já eram amigos Ele foi o road da banda Utopia E aí depois ele assumiu os teclados Para com os Mamonas Assassinas E junto com o Dinho Ele era o principal compositor Dos Mamonas Assassinas Além de tecladista Ele também fazia vocais em músicas Ele interpretava Maria No Vira Vira E nas apresentações ao vivo Ele cantava Sábado de Sol E Sabão Cracrá Ele também imitava o cantor Belchior Na música O Mar Lindo a Mulher Dividindo o vocal com o Dinho E muitas vezes O Dinho até falava assim Vamos lá Belchior Para fazer a referência Júlio também era torcedor do São Paulo Embora em várias fotos Ele era Tipo eram tiradas Com ele usando a camiseta da portuguesa Mas ele era São Paulino Mas dito isso Vamos agora Para A biografia da banda Vamos contar agora toda a história da banda Até a Trágica Morte dos Mamonas Assassinas Essa banda Mamonas Assassinas Misturava além do rock Vários gêneros Porque eles lançaram um álbum só Que era o homônimo Mamonas Assassinas Porque o álbum chamava Mamonas Assassinas Então além de misturar rock Tinha também Sertanejo Brega Heavy Metal Pagode romântico Forró Música mexicana E Vira E nesse único álbum gravado pela banda Lançado em junho de 1995 Esse álbum vendeu mais de 1 milhão e 800 mil cópias no Brasil Sendo certificado como disco de diamante A banda durou de 1994 De outubro de 1994 A banda mamou nas assassinas mesmo E foi até mais ou menos 96 Mais ou menos não Foi até 96 que foi o ano da morte deles Então foi uma explosão Uma carreira meteórica E eles nem poderam aproveitar muito Porque só durou um ano e meio a carreira deles E antes da morte deles Eles iam começar uma turnê fora Eles iam fazer shows em Portugal E aí vai Então não durou muito tempo Acho muito triste isso Porque Nossa, eles Gente, eles arrasavam A banda Eu vou resumir novamente A banda foi formada pelo Sérgio Sérgio conheceu o Maurício Que era irmão do Bento E como o Bento já tocava a guitarra Aí o Maurício decidiu apresentar Os dois ali E eles formaram a banda Os dois E eles tocavam Um na bateria Outro na guitarra E aí o Samuel Na época ele não gostava De música Não tinha interesse Ele preferia desenhar aviões Mas só que ele vendo os dois ensaiar Ele decidiu Ele mostrou o interesse Ele decidiu ir Ele entrou na banda E começou a tocar lá Baixo elétrico Eles formaram a banda Utopia Os três E aí como eu disse a vocês Teve a história lá do Dinho Que ele Foi lá cantar A música do Guns N' Roses Aí eles chamaram o Dinho E aí o Por causa do Dinho Chamaram o Júlio Pra ser o tecladista Que o Júlio ficava na percussão E aí formaram o Utopia Que logo mais Alguns anos depois Viraria os Mamonas Assassinas E aí gente Como eu falei pra vocês Eles conheceram o Rick Bonadio E aí eles produziram O disco Do Utopia Que aí não deu tão certo assim Que a gente já sabe Que não deu nem Sem cópias direito Mas você pode achar no Youtube Aliás No Youtube tem as músicas Da época do Utopia Que são muito boas por sinal Recomendo vocês ouvirem Agora nesse segmento aqui Da história Agora que a gente deu Uma resumida aqui A gente ainda tá falando do Utopia Mas agora a gente deu Uma resumida Agora vamos falar sobre A humilhação no Tomelzão O que aconteceu Antes disso aliás Preciso resumir pra vocês Que o que Eles viram que As músicas de palhaçada Vamos assim dizer Fariam mais sucesso Porque eles cantavam Eles faziam Eles faziam Umas paródias Eles compunham Umas músicas Mais crachadas Mais de palhaçada Enquanto eles ensaiavam Então eles gostavam Entre eles Cantar essas músicas E às vezes Eles cantavam em shows Às vezes eles faziam Ali umas músicas Também assim Tipo como Robô Cop gay Essas coisas assim E eles percebiam Que o público gostava bastante Então eles pensaram Hummm Tipo Né Vamos Vamos usar isso aí E assim O sonho deles Como utopia Na época Era cantar No principal ginásio De Guarulhos Que era o Pascoal Tomel Conhecido como Tomel Tomelzão Enfim Isso aí Que só recebe Artistas grandiosos E Dinho e Júlio Foram pedir pra uma pessoa Que cuidava dos eventos Que ocorriam no ginásio Pra fazer Uma preliminar Pra um show Do Guilherme Arantes Que meio que fazer Abertura Do show Do Guilherme Arantes E eles ouviram Aqui é um ginásio Pra grandes bandas Não são pra bandinhas Como vocês Dinho ao ser barrado Discutiu o feio Com a autoridade E disse que um dia Eles seriam famosos Que o mundo dá voltas E que com isso A prefeitura iria pedir Pra eles tocarem lá um dia E foi o que aconteceu Mas a gente vai falar Sobre isso Mais pra frente Bom O que acontece Eles viram Eles perceberam Que eles tinham que mudar O estilo deles Mudar o perfil deles Pra essa vibes Mais engraçada Porque eles viram Que fazer sucesso Então eles gravaram Uma fita demo Decidiram gravar Uma fita demo Com duas faixas Que era a Mina Minha Petiulinha Que no caso Seria conhecida Depois como Pelados Em Santos E Robocop Gay E aí o que acontece Eles gravaram Numa madrugada Numa madrugada E aí depois disso O Rick se juntou Com o grupo E sugeriu Que fizesse a mudança De perfil Na mudança do nome Além da composição Das músicas Deveria ser completa Começando pelo nome E então tivemos E a Mônica Aqui dos Mamão Nessas Cenas Aí o Bonadio Decidiu mandar Para várias gravadoras Umas três gravadoras Assim A fita demo Dos Mamão Nessas Cenas Com três faixas Que era Robocop Gay Pelados em Santos Estimulamento Celestino E eles mandaram Para gravadoras Como Sony Music E a M.I. Que era do João Augusto Macedo E aí de primeira Assim Esse João Ouviu Assim Não dá Obrigada Não quero E não quis investir Não Porém o filho dele Rafael Sensato Rafael Tinha ouvido As músicas Tinha ouvido a fita Gostou muito das músicas Gostou de tudo E insistiu Para a contratação E aí em abril De 95 Eles assinaram o contrato Os Mamão Nessas Cenas Aí estava O filho dele Rafael Estava o João E estava o Arnaldo Sacomani Que também ajudou Não só o Rick Bonadio Como o Arnaldo Sacomani Os dois foram produtores Dos Mamonas Que aliás Mês passado Infelizmente O Arnaldo Sacomani Faleceu Aliás Aqui Uma menção honrosa Do Arnaldo Sacomani E aí Graças a isso Que o filho insistiu E depois de ver um show Depois de ver um show Eles decidiram Adicionar imediatamente Com a banda Então já tiveram O contrato Bom Antes de gravar um disco O Mamão Nessas Cenas Surgiu um problema A EMI Queria pelo menos 10 canções Para o CD E aí a banda mentiu Eles falaram Que já tinham 7 gravadas E que em uma semana Poderiam compor As outras 3 Só que na verdade Eles tinham 3 músicas prontas E tinham que compor Mais 7 Então em uma semana Olha como esses caras são fodas São maravilhosos Em uma semana Eles conseguiram compor 12 canções Totalizando 5 a mais Do que o mínimo Que a gravadora pediu E em maio de 1995 A EMI mandou todos eles Para Los Angeles Que tem fotos e vídeos Icônicos deles Lá nos Estados Unidos Para gravar o icônico E único disco deles O disco passou Despercebido nas lojas Porém no dia seguinte Quando a 89FM Que era a Rádio Rock Tocou o Vira Vira Os Mamonas Estouraram de vez E todo mundo queria Que era o disco de estreia Que vendeu no Brasil No único dia assim gente Sabe o que aconteceu no Brasil No único dia Vendeu 25 mil cópias Nas primeiras 12 horas Depois que a canção Foi tocada pela primeira vez No rádio Depois que na Rádio Rock Em 89 Tocou o Vira Vira Meu bem Aí começou a estourar E aí com o sucesso Os Mamonas Estouraram Começaram uma Grande turnê Uma grande tour Porque era no Jô Soares Às e meia Num dia No outro dia No Domingo Legal No outro dia No Faustão No outro dia No Xuxa Parque Depois no Xuxa Hits Depois eles estavam lá No Programa Livre Quase esqueci Depois eles viraram Capa da Billboard Um destaque na Billboard Em 96 Sobre as inéditas vendagens Do disco De estreia Porque Porque assim gente O álbum Não foi tipo Ai duas, três faixas Deu acesso Foi um álbum Que todas as faixas Fizeram sucesso E Eles tocavam cerca De 8 a 9 vezes por semana Com apresentação Em 24 dos 27 estados Do Brasil Pra você já ter uma noção Com o Distrito Federal Incluso E ocasionais De 2 a 3 shows Por dia O cachê deles Tornou-se um dos mais caros Do Brasil Na época Variando entre 40 mil 50 mil 70 mil 100 mil Consequentemente A AMI Fatorou cerca de 80 milhões Com os Mamanos Com os Mamanos Facinas Em certo período Eles vendiam 50 mil Cópias por dia Porque como eu disse Estourou Vendeu quase 2 milhões De cópias O disco deles E eu acho que Se for contar até hoje Deve ter muito mais ainda E aí a gente vai falar Sobre o que? Lembra que eu falei Né? Aqui no vídeo Que eles foram Tentar se apresentar No Tomelzão E aí eles foram Humilhados lá Porque disseram Que eles eram Uma bandinha Que não iam dar nada Certo? O Dinho falou O mundo da voltas Meu bem Então Ai que que tá Em janeiro de 1996 Eles finalmente conseguiram Realizar o sonho De tocar no Tomelzão Em Guarulhos Que anos antes Eles tinham sido Rejeitados Né? E esse show Ficou marcado Por vídeos amadores Que mostram o momento Em que Dinho Senta no palco E desabafa Vamos exibir aqui O desabafo Do Dinho É impossível Você chegar até aqui Manda eles Pra puta que pariu É possível sim É possível Cada um de vocês Que estão aqui hoje É possível Realizar a história De vocês sim Vocês são capazes Acreditem em você Você pode Cara E bom Né? Falamos do sucesso Falamos da história Da banda Falamos dos integrantes Agora infelizmente Vem a parte mais triste Do vídeo, né? Que é A morte Né? A morte dos meninos Que a gente vai contar Agora Bom Vamos lá No dia 2 de março De 1996 Quando eles estavam Voltando de um show De Brasília Que seria o último show Né? Da turnê Nacional Aqui, né? Porque eles iam Pra casa, né? Eles iam pagar Barulhos, né? Viu a família Não sei o que Iam pegar avião E iam pra Portugal Que eles iam começar O show fora Né? E aí Nessa Às 11h16 Desse dia Dessa noite Na verdade, né? Numa tentativa Arremetida De Né? De coisar ali O avião O jato deles Chocou-se com a Serra da Cantareira E matou todo mundo Porque eram sete passageiros E dois tripulantes Não sobrou ninguém E tudo Destruiu Os estados dos corpos Nem vou citar Mas que muita gente que conhece Né? Já deve provavelmente ter visto Porque foi uma coisa assim Que Não teve como salvar ninguém Foi um acidente muito feio mesmo, gente Então aí teve um problema Que era pra virar pra um lado Que tinha um negócio da esquerda lá Que tava tendo uns problemas Também com o tempo Tinha Nossa, tava Era um momento tenso assim Então eles tentaram comunicar ali Com os pilotos Né? O piloto com o piloto Tentaram falar Ó, tipo Você tem que ir por um negócio Mas chegou um momento assim Que eles perderam a conexão ali Sabe? E tinha as coordenadas lá Tipo Eles tentaram Né? Ver o negócio E era No momento do acidente Né? Acho que algumas horas depois No momento do acidente Era já Pros meninos já ter chegado Né? Porque os pais do Dinho Os familiares Estavam lá no aeroporto Esperando por eles Aí eles viram que tava demorando Tipo A gente mediu lá pra cá Não demora tudo isso aqui não, gente Tipo Não era pra ele Era pra ele ter chegado Aí eles foram Né? Falar lá no aeroporto Foram lá perguntar Né? Tipo Onde que tá o avião E aí falaram que Não foi localizado o avião Tipo Não sabiam onde que tava E aí depois Né? Foi ver todo o negócio Em consequência Né? Na consequência do impacto Que deu Né? Do avião Ah O avião basicamente explodiu Né? Porque foi destruído Tudo E todos os passageiros As nove pessoas Que estavam lá Incluindo todos os integrantes Da banda Morreram tragicamente Que foi Olha Foi Um negócio triste Assim Você lembra? Eu não sou da época Como a maioria dos arquivos Especiales aqui Não sou da época Da Da morte Mas eu Eu conheço Os mamones Assim de muito tempo Então É triste Até hoje Não cai a ficha Da morte deles Então Uma coisa muito Assim Pra se pensar Então Eu fico triste Assim gente É uma coisa Sabe? Eles eram tão novos E tinham muito Pela pena aproveitar Quase nada Porque foi Porque do jeito Que estourou Eles tiveram muita coisa Pra fazer Então eles não tiveram Tempo pra aproveitar Pra nada Nossa Olha gente Né? Eles não tiveram Tempo pra ver Tudo que eles queriam Sabe? As coisas E o Dinho Né? Porque ele namorava Valéria Valéria Zubelo E aí Nossa O estado dela Nossa Foi uma coisa Assim chocante Assim Todos os canais Falando Né? E o enterro deles Foi no dia 4 de março De 96 No cemitério Parque das Primaveras Em Guarulhos Né? Em São Paulo Onde eles moravam E foi acompanhado Por mais de 65 mil fãs Em algumas escolas Até mesmo Não teve aula Por causa de luto O enterro foi transmitido Na TV Todos os canais Falando Fazendo a cobertura Da morte Do enterro deles E causou uma repercussão Grande no Brasil Literalmente o Brasil chorou Né? A morte dos Mamonas Foi uma coisa muito triste Foi uma coisa assim Não acreditava Não acreditava até hoje Né? Ano que vem Vão fazer 25 anos Da morte dos Mamonas E ainda assim É muito difícil De acreditar Né? Que eles se foram Assim Né? E depois Foram lançados Alguns póstulos Né? Alguns ao vivo É Faixas Tipo Faixas extras E também tem uma coisa Que eu sei Que muita gente Tá perguntando Como que eu não citei Isso ainda Que é o que? A relação dos Mamonas Com aviões Né? Porque o Samuel Adorava aviões Adorava desenhar aviões Na letra da música 1416 Eles falam Você não sabe Comparte o coração Ver seu filhinho chorando Querendo ter um avião Na dedicatória E nos agradecimentos Do álbum deles Estava escrito Gostaria de agradecer A Santos Dumont Porque se não fosse por ele A gente ia estar aí Na PEM Mixar o disco Em Los Angeles Entrevistas também Né? Entrevistas sem dúvida A maior prova Assim Que é uma coisa muito Louca Porque Entrevista pra MTV Duas entrevistas pra MTV Teve o MTV Na estrada Em que ele falou Eu vou exibir aí Vocês já querem essa entrevista Vamos exibir Essa cena aí Do Dinho Falando do avião Com uma cena Que ficou toda arrepiada Toda vez que eu vejo Olha aí Esse avião quase caiu Na selva amazônica Porque quebrou o radar Tem uma boa E uma má notícia Pra você Que vai voar com a gente Camilão Qual que você quer primeiro? Você é o Dinho dos Mamona? Eu era Oi A boa é que eles consertaram O radar Quebrou de novo E teve outra entrevista Na PEM Que eles estavam falando O sucesso deles Do álbum E que nessa entrevista O Dinho cita coisas Como Primeiro e último álbum E faz uma referência Ela assim Ah não sei o que É do avião E fala Aí ele começa na hora A cantar La Bamba La 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 Bamba O cantor dessa música La Bamba Ele tinha muito medo De avião E na única vez Que ele andou de avião Ele morreu no acidente Também Assim como os Mamonas Ele morreu no acidente De avião Então o povo ficou Muito com isso Bom dia O que tá acontecendo Conta uma coisa Vamos falar desse Primeiro e tão Bem sucedido E o último disco Não será o último Porque acabou o Moracota Acabou? Vai pegar o Monomotor também A gente vai agora Tocar no interior A gente vai de Monomotor Eu quero falar sério do álbum Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tem uma conversa Eles falam Ah, Portugal vai ser legal Não sei o que E aí o Júlio fala Que teve um sonho Seu com o avião caindo Seu com um negócio assim Aí esse amigo até fala assim Não, a gente vai orar pra você Vai dar tudo certo Não sei o que Então o Júlio já tinha tido Um Uma premonição aí Júlio se afasta Mas volta E faz uma revelação A última Doze horas antes de morrer Censamente eu sonhei Um negócio assim Parece que o avião caindo Não sei E depois desses álbuns póstanos Tiveram musicais, né Que foi o musical Teve o Mamonas Nas Cenas O musical Que o Dinho Foi mesmo interpretado Pelo Rui Brissac Que aliás Além de vocês ouvirem As músicas do Mamonas Nas Cenas Recomendo quem não conhece Que é impossível Vocês não conhecerem Os Mamonas, tá Vão ouvir também O trabalho do Rui Brissac Ele é ator e cantor Tanto é que eu tenho Uma collab com o Rui Tive a honra De entrevistá-lo No meu primeiro Pop Trash Talks O meu talk show A entrevista com ele Tá aqui completa Na inteira Aqui no canal E lá a gente falou Sobre a carreira do Rui Falamos sobre os Mamonas Assassinas Falamos sobre o Gugu também Porque o Rui Além de ter interpretado O Dinho No musical dos Mamonas O Rui Ele participou Ele era jurado Do Canta Comigo Que foi o último programa Apresentado pelo Gugu O Gugu Liberato Ele teve o Canta Comigo Que era um reality show De música Da Record E ele fez duas temporadas Com o Gugu lá Ele continuou Nessa nova temporada Que é com o Rodrigo Faro Ele continuou No Canta Comigo Mas ele trabalhou com O Gugu Liberato Então eu recomendo Pra vocês ouvirem Os trabalhos do Rui Eu vi os trabalhos Aí dos Mamonas Pelo amor de Deus Escutem os Mamonas Se vocês não conhecerem Se vocês precisam conhecer Aproveitem esse vídeo E vão ver show Tem alguns shows Aqui no Youtube Vão ver entrevistas Vão ver tudo Aí dos Mamonas Assassinas E é isso mesmo Gente Se inscrevam no canal Deixa o like de vocês Se vocês gostaram Eu tento muito segurar A emoção desses vídeos Porque o Arquivo Especial Fala muito de artistas Grandes artistas Que merecem essas homenagens E vários deles Eu gosto muito Então Vocês já perceberam Como que foi No vídeo da Abby Do Leandro Pra segurar Pra falar A parte da morte Então gostaria de dizer Mamonas Assassinas A vocês Onde quer que vocês estejam Vocês são luz Vocês cumpriram Mesmo que tiveram Um pouco tempo de vida E de carreira Por conta da banda Em si Mamonas Assassinas Nós tiveram um ano e meio Gostaria que vocês soubessem Que vocês cumpriram A missão de vocês Aqui na Terra Vocês alegraram a todos Vocês mostraram O talento de vocês Mostraram que vocês São literalmente anjos Vocês são luz E vocês arrasavam No que vocês faziam Vocês eram mesmo profissionais Vocês eram humildes Não deixaram a forma Subir a cabeça de vocês E é isso Mamonas Obrigado por tudo Obrigado por terem existido Não só o Guarulhos Que até é de vocês Mas como o Brasil Amo muito vocês E sinto muitas saudades Então A gente se vê um dia Cresalex Um beijo a todos vocês Espero vocês No próximo Arquivo Especial E Mamonas Assassinas Descansem em paz E obrigado por tudo Ninguém pode desfazer Aquilo que Deus determina O Brasil chora ao perder Os mamonas assassinos Nos braços da saudade Nos braços da saudade deixaram Crianças Jovens Velhos e amigos Estou cantando a história Porque também Aconteceu comigo Como é que pode esta vida é tão cruel São as coisas lá do céu Não podemos entender São os mistérios Que a vida determina Somente a força divina Pode vir nos socorrer E aliviar Esta dor que é tão imensa Se existe recompensa Pra quem deixa esta vida assim Muitos lutam Para conquistar a glória Quando alcançam a vitória Vem a morte Põe o fim Pessoal espero que vocês tenham gostado Dos mamonas Tchau galera Valeu Tchau